Eu costumo falar uma coisa que deixa nossos amigos, nossos colegas de produção bastante bravos. A gente está anos luz do mercado de marketing político americano e por um motivo, falta de investimento, especialmente no digital. Eu fiz um curso de marqueteiros do Partido Republicano e do Partido Democrata e eles falaram que, esse curso que eu fiz em 2017, 2018, eu não me lembro bem, eles falaram naquela época já, quem não estivesse destinando, foi em 2016, quem não estivesse destinando 25% do orçamento de campanha, do orçamento total de campanha, para o digital, estava fazendo a campanha errada. Esse entendimento não chegou ainda no Brasil. Raríssimas são as campanhas que destinam 25% ou mais para o digital. A população ainda está muito no analógico, ainda está muito na bandeirinha, ainda está muito, não que não seja importante, é muito importante a comunicação offline, a ações offline, mas a gente precisa de mais recursos para estruturar a campanha. Eu acho que essa está a grande diferença, assim, essa impressão que se teve com esse encurtamento de prazo para 45 dias do período oficial, de que se tornaria as campanhas mais baratas, a gente se economizaria dinheiro, na verdade teve efeito completamente ao contrário. Hoje em dia, a pré-campanha começa um dia depois que se contabilizou os votos mais únicos. Então, a campanha eu também quero. Eu sou a favor do movimento, parece, deixe-se lá em causa própria, mas absolutamente não é, é muito mais para jogar as pessoas para a legalidade, de que o recurso do fundo eleitoral seja liberado muito antes, é uma tolice liberar no ano da eleição, só no meio do ano da eleição, liberar esses recursos, acaba empurrando todo mundo com uma certa ilegalidade, ou no mínimo uma zona cinzenta de atuação, porque se arbitrou que a campanha começa tal dia, não começa. A principal mudança dos últimos anos, tudo que o digital proporcionou era. A gente saiu da era do discurso do caminhão, onde o político falava e o eleitor escutava, uma época de diálogo absoluto. O eleitor, o político fala e o eleitor que bate. O político publica uma fake news, ela é desmentida em segundos. Ele publica um dado falso e ela é desmentida em segundos. Ou seja, se transformou completamente no modelo de comunicação entre político e eleitor. A legislação brasileira, pelo menos, não acompanhou essa transformação. A gente fez um workshop através do campo, que é o Clube de Profissionais de Marcas Políticas, com o qual faço parte, com o nosso presidente Bruno Hoffman. Ele promoveu um workshop com o integrante da campanha de Joe Biden e Nilsson. Eles vão dar vontade de chorar, cara. O acesso que eles têm lá a dados, tudo legal. O acesso que eles têm a dados, a informações para dialogar com o eleitor, de forma republicana. Nada para distribuir fake news, nada para fazer campanhas obscuras ou não republicanas. São métodos legais de você se comunicar com o eleitor. E aqui no Brasil, você botou uma aula de proteção que só dificulta esse diálogo. Então, a gente tem muito a evoluir em termos de legislação e em termos de financiamento para a gente atingir. O que profissionais bons nós temos? A publicidade brasileira, o site tradicional brasileiro, sempre teve um enorme destaque no mercado mundial, sempre foi muito bem premiada. Sempre ocupou postos de destaque, posições de destaque com grandes nomes. Por que o marketing político tem tanta dificuldade de ocupar o mesmo lugar que a publicidade tradicional ocupou? Por que a gente não é capaz de produzir peças tão inteligentes, tão boas, tão bem feitas quanto o mercado americano vem fazendo? E isso é um fato, infelizmente é um fato, por falta de recurso de uma legislação muito apertada que acaba punindo quem quer trabalhar direito, quem quer trabalhar correto dentro da lei.